Ô João, o que foi FCS? Eu não acho justo em quando você fica aí relaxado no sofá, eu tenho que ficar nessa cadeira desconfortável. Ok, vamos tirar a sorte para ver quem fica com o sofá. Até que é uma boa ideia. Vamos começar, diga um número. Deixa eu ver, 7, 8. Ganhei. Assim não vale. É óbvio que você vai dizer um número maior. Está bem cara, eu começo. 9, 8, ganhei.